Tudo bem, está aqui ao meu lado Irã Jacó, que veio abordar o tema violência no trabalho. Seja muito bem-vindo, Irã, mais uma vez a Conexão Diária. Conforme a gente combinou, toda semana Irã vem aqui para poder estar dando umas dicas interessantes para a nossa população. E hoje essa questão, violência no trabalho. Irã Jacó, existe muita violência no trabalho? Boa tarde. É estranho esse nome, né, violência no trabalho. Nós até hoje abordamos esse assunto nessa empresa que eu estou vestido aqui com o uniforme dela, que é a Lara Móveis. E nós falamos a respeito disso lá hoje, que muitas vezes a pessoa pensa que não tem, mas tem. E é o Badaró, é uma violência assim, ela chega de uma forma sutil e chega de uma forma silenciosa. Como é que se essa violência se manifesta numa empresa, num local de trabalho? Por exemplo, quer ver? Falta de palavra. Olha só, uma pessoa quando entra numa empresa, vai trabalhar, a primeiro dia dela, quando ela passa pela entrevista pelo recurso humano, tudo ela promete. Ó, a empresa tem essas normas, assim, 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 você aceita, aceito. Tem que fazer hora extra de tal, tal, você aceita, aceito. Mas chega na hora, muitas vezes a pessoa não cumpre. Aí tem que marcar uma hora extra, fazer um trabalho num sábado, às vezes até num domingo, e a pessoa às vezes não concorda com aquilo. Não cumpre a palavra, prejudica a empresa. É uma violência contra a empresa, é uma violência contra a equipe, que as pessoas estão contando com a participação daquele profissional. Então, é um exemplo de violência. Uma outra coisa, um exemplo de violência que a gente pode ver dentro da empresa, é a indiferença. Por exemplo, o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Então, por exemplo, a pessoa vai trabalhar com má vontade. Vai trabalhar num lugar, não desempenha o seu papel da maneira como precisa ser desempenhado. Faz as coisas empurradas, como chama, com a barriga, vai empurrando o serviço com a barriga. E isso também prejudica o andamento do trabalho. Muitos profissionais, às vezes, se queixam que não são reconhecidos. Muitos profissionais se queixam que a empresa não está vendo o esforço que ele está fazendo. Mas se a pessoa prestar bem atenção, será que ela está dando de si mesma? Será que realmente ela está colocando o seu potencial a toda prova, investindo o seu talento naquele lugar ali, que é sagrado? Porque eu vejo o trabalho como uma manifestação de Deus na nossa vida. Porque três coisas que uma pessoa precisa ter na vida para se equilibrar. É a família dela, o trabalho e a sua fé. Tendo essas três pilastras fundamentais que alicerçam a nossa vida, nós podemos ter uma vida mais saudável, uma vida mais equilibrada. E eu quero, nesse momento, pedir às pessoas que estamos assistindo aqui agora, ao vivo, nesse programa, que mandem as suas perguntas para cá, a respeito desse assunto, violência no trabalho. Pode perguntar a respeito, por exemplo, do que acontece, por exemplo, o assédio sexual. É uma violência no trabalho. Nós temos hoje, dentro de UBA, empresas em que tem a característica mista, homens e mulheres trabalhando. Nós temos empresas que só trabalham homens, mas tem empresas que têm homens e mulheres. E isso acontece, às vezes, algum problema, alguma má palavra que é colocada, alguma palavra colocada que ofende a moral da pessoa, que deixa a pessoa desinibida, deixa a pessoa acuada, deixa a pessoa com medo. Eu falei isso hoje lá na empresa. Nós estamos em uma empresa mista, nós temos que prestar atenção. Se fosse prestar atenção, Madarola, olha só, se fosse a sua esposa que estivesse lá, se fosse a sua irmã, a sua mãe, não é? A filha. Filha, está lá trabalhando, você gostaria que essa pessoa estivesse? Se fosse mal recebida, com palavras de baixo calão, não é? Com abordagens inadequadas dentro de uma empresa, tem que prestar atenção nisso. Mas eu falei também para as mulheres que elas também têm que se dar o respeito. Porque a mulher também precisa se impor. A mulher que está em um lugar misto, ela tem que também dar o valor dela, mostrar que ela tem a moral e que precisa ser tratada de forma igual, mas prestar atenção também que você não vai ter alguma investida de alguém inadequado para deixar uma situação complicada na empresa, que acontece demais isso também. Outra coisa que acontece muito dentro das empresas que eu considero como uma violência no trabalho é o ciúme e a inveja. São sentimentos que não são de Deus, são sentimentos muito parecidos, o ciúme mais a inveja. Por exemplo, uma pessoa, de repente, ela é promovida dentro de uma empresa. Ela é reconhecida do seu trabalho e começa a crescer dentro da empresa. O que acontece? Os olhos grandes. A pessoa começa a despertar, ficar com a inveja daquela pessoa, começa a tecer comentários maldosos da vida da pessoa dentro da empresa para atrapalhar a carreira dela, para tentar derrubar aquela pessoa que está crescendo. Não acontece? Não acontece. Acontece isso em todos os lugares do mundo inteiro. Por quê? Às vezes a pessoa vê uma pessoa competente crescendo dentro do seu trabalho e desperta, o jeito é despertar dentro dela algum sentimento que não é bom. Também isso é uma violência dentro do trabalho. Nós temos as fofocas, as famosas conversas fiadas, a língua fiada. Muito comum nas empresas. Também quem trabalha muito tempo junto ali, no mesmo horário, o tempo todo, nove horas por dia, aí começa a ter muita conversa, levam assuntos de fora da empresa para dentro da empresa. Leva assuntos da empresa para fora. Leva assuntos da empresa para fora, comenta-se coisas que acontecem dentro da empresa com estranhos. Nós temos que ter essa ética profissional muito importante. Imagina bem alguém que trabalha aqui na TV1, sai contando para os outros o que acontece aqui nos bastidores, ou aqui dentro. Não pode. Eu sei que às vezes não é tão fácil a gente saber separar. Separar, por exemplo, como é que eu faço para poder não levar problema do trabalho para casa e não trazer problema de casa para o trabalho. É fácil? Nem sempre. Mas nós temos que tentar. Então, a fofoca, a maledicência, são coisas muito negativas que atrapalham a produção de uma empresa, gera mal-estar, gera desequilíbrio, cai a produtividade. Todas as coisas que não são boas acontecem por causa disso. Por exemplo, a pessoa chega na empresa e comenta, por exemplo, que viu alguém no fim de semana, num lugar, e o fulano estava lá não sei aonde, fazendo não sei o quê. A fulana estava fazendo não sei o quê. Isso gera aquela conversa, maledicência, atrapalha a produção da empresa também. Muito sério e muito importante. Nós temos também os preconceitos. Preconceito religioso, preconceito de raça, muito sério isso. De sexualidade. Preconceito de sexualidade. Por exemplo. A gente quer brincadeira de duplo sentido, é uma coisa que a gente brinca porque é engraçada e tal, mas às vezes pode ofender. Você vê que está ofendendo a pessoa, porque tem gente que não aceita. O cara que está com conflito sexual ali, ele não sabe o que vai resolver na vida dele. As pessoas toda hora sacaneando. Então daqui pode estar machucando a pessoa profundamente. Profundamente, com certeza. Eu vi outro dia uma moça trabalhando em uma fábrica de móveis na linha de pintura. É um dos serviços mais pesados que temos na indústria moveleira. A linha de pintura é um lugar quente, é um lugar abafado, é um lugar que tem, que emana aqueles gases da pintura. Tem que ter um cuidado, tem que ter uma roupa apropriada. E uma moça trabalhando lá. Eu perguntei para ela assim, puxa, você trabalhando na linha de pintura? E ela respondeu, eu preciso sustentar a minha família, eu sou mãe solteira. Então não pode ter preconceito de trabalho. Como eu já vi rapaz também trabalhando, bordando em confecções, aí vai ficar o pessoal com preconceito com a pessoa porque ela está naquele trabalho? Não existe isso. Todo trabalho é nobre, todo trabalho é sagrado, todo trabalho é divino. Então nós vamos ter esse conceito de não colocar na vida das pessoas esse preconceito racial. A cor da pele, onde nós estamos no ano 2009, ainda existe preconceito racial. A cor da pele é ridículo. É uma coisa que não tem cabimento, uma coisa dessa. Nós temos, por exemplo, pessoas que são venenosas por natureza. O que elas fazem, por exemplo, esse tipo de pessoa? Ela contamina um ambiente de trabalho. Chega perto de um e fala assim, pois é, eu fiquei sabendo que a empresa está quebrando. Aí choca aquela maldade ali, aí chega perto do outro e fala a mesma coisa, chega perto do outro e contamina todo aquele ambiente. Ou chega perto de alguém e começa a desestimular as pessoas. Essa pessoa, essa pessoa que faz isso, é um perigo. É um câncer na empresa. Ela atrapalha, é o que nós chamamos de laranja podre. Nós chamamos isso comumente de laranja podre. Aquela laranja, ela contamina, sujeita a contaminar toda uma empresa. Então essa pessoa também precisa de orientação, precisa de conselho, não é? Precisa ser orientada para poder ter uma visão melhor da vida. Em grandes empresas, às vezes, pessoa com potencial profissional muito grande, um grande profissional, um grande técnico em determinada área, não tem uma inteligência emocional equilibrada. Se é uma pessoa dessa, fofoqueira, futriqueira, eles detectam rapidinho e a pessoa roda. Não tem jeito. Tem gente que tem isso tão entranhado que não consegue se livrar disso. Não consegue se livrar disso. É mais um vício. Acho que é para tentar livrar da angústia que ela tem dentro dela, para tentar aceitar melhor a vida. Ela quer destruir dos outros o tempo inteiro e machucando as pessoas o tempo inteiro. E sempre trazendo aquele conflito, sempre assunto ruim, sempre coisa para baixo. E às vezes é um bom profissional, eu conheço gente que é excelente profissional, mas tem esse defeito. E hoje as empresas não estão querendo aceitar esse tipo de pessoa mais.